Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vocês conferem a lavadora Electrolux Premium Care 13kg lavando uma carga de roupas claras. Vamos lá! Bom pessoal, hoje eu vou lavar uma carga de roupas claras aqui na lavadora Electrolux Premium Care conectada a 13kg. Eu vou começar colocando duas calças de sarja e as calças, já verifiquei todos os bolsos, se não tinha nenhum papel, nenhum objeto, fechei o botão e fechei zíper, porque o zíper dentro da lavadora, quando a máquina está lavando, ele pode enroscar nas outras roupas ou até na própria peça, pode furar ou até rasgar as peças. Então botão e zíper sempre fechado. Aqui tem uma calça, aqui tem a outra calça, agora eu vou colocar só camisetas pessoal, uma camiseta, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete e dezoito. Então essa é a carga que eu vou lavar agora aqui na Electrolux Premium Care conectada a 13kg. Vamos dar uma ajeitada na carga para ficar tudo distribuído de maneira uniforme. Agora então eu vou abastecer o dispensa. Para lavar essas roupas pessoal, eu vou usar esse sabão aqui, não sei se vocês já usaram. Se usaram, me contem o que acharam, o que estão achando dele. Que é o brilhante higiene total com bicarbonato de sódio. Tanto o em pó quanto o líquido, eles estão espetaculares. Na verdade toda essa linha nova de brilhantes, aquele que tem o amaciante, o outro que tem blindagem das cores, todos estão espetaculares. Mas esse daqui, ele tem um cheiro delicioso, ele deixa a roupa com cheiro muito gostoso, com cheiro de roupa limpa, lavada, fresca. Eu estou adorando. E o em pó, ele ainda tem ação anti-bac, né? Mas eu prefiro mil vezes ainda o sabão líquido do que em pó. Porque o líquido não tem risco de deixar resíduos dentro da máquina. Já mostrei para vocês, inclusive, o filtro aqui da minha LW-13 com resíduos de sabão em pó. E o líquido não acontece isso. Então eu vou usar ele, o higiene total aqui, que tem bloqueio de mau odor, inclusive. É fantástico para roupa com suor e roupa que pode pegar cheiro de gordura, de suor. E vou usar o amaciante da Unisport, que eu particularmente adoro o cheiro dele, o cheiro que ele deixa nas roupas, mas eu sei que é um caso de amor ou de ódio. Tem gente que ama e tem gente que odeia, o que é normal, porque cada um tem um gosto. Mas eu vou usar ele porque eu adoro. Vou abrir aqui o dispenser da máquina. Vou colocar o brilhante aqui no compartimento de sabão líquido. Talvez precise de um pouco mais, porque sempre cabe pouco nesses compartimentos. E essas roupas aí tem bastante cheiro de suor. E vou colocar uma tampa do amaciante da Unisport. Vou colocar aqui. Prontinho. Agora eu vou fechar então a gaveta e vou programar a lavadora. Para lavar essas roupas, pessoal, eu posso usar o programa normal, a auto eficiência, mas eu vou usar o programa tira manchas. Vou mostrar para vocês que aqui no guia rápido da lavadora tem a tabela com a duração aproximada dos programas. Eu vou usar o nível de água médio intermediário. Então, são os tempos aqui da coluna do meio. No programa normal, a duração aproximada é de 1 hora e 15. E no tira manchas, é de 1 hora e 20. E quais são as diferenças entre os programas? O normal faz a agitação normal. O tira manchas faz a agitação turbo. Mas lá no app Electrolux Home Plus eu posso alterar isso. Eu posso colocar turbo no programa normal e posso tirar o turbo do programa tira manchas. Para controlar a lavadora através do app, eu preciso selecionar aqui o app control Home Plus. Olha aqui, a luz do Wi-Fi ficou verde. Aqui no meu smartphone, pessoal, eu tenho aqui o app da Electrolux instalado, o Home Plus. Vou abrir então o app. Bom, pessoal, ele abriu então, né? Ele está mostrando para mim os elétrons que eu tenho registrados. E está aqui a lavadora LW-13 com o ZZZ aqui, porque ela está desligada, na verdade. Ela está conectada na tomada, mas o painel dela está desligado. Como está no app control, eu posso ligar a lavadora que ela não vai iniciar o funcionamento. Ela vai piscar aqui uma das luzes das etapas. Aqui no caso, ela está piscando o molho mais agitação normal, que é a luz da etapa inicial do último programa que eu utilizei na lavadora através do app. Então eu posso vir aqui agora no app, está mostrando que a lavadora está com um sinalzinho. De certo, né? Vou selecionar a lavadora. Olha lá, eu usei o coloridas e está no nível médio, que é o nível que está selecionado aqui no painel. Certo? Como que eu vou fazer? Então agora eu vou vir aqui no programa de lavagem. Vou selecionar o tiramanchas, está aqui, ó. Certo? Aí eu vou voltar. Ela deu um beep, ó. Apareceu aqui, tiramanchas. Olha lá. Deu um beep no painel. Mudou para molho mais agitação longo, que é a etapa inicial do tiramanchas. E aqui está para mim, ó. Tira manchas, molho mais agitação longo, duração do ciclo, uma hora e vinte. Nível de roupa, eu vou alterar para o médio intermediário, que eu falei para vocês que eu vou usar. Então eu vou arrastar aqui a bolinha, para ficar entre o médio e o alto. E vou confirmar. A lavadora deu outro beep, ela aceitou o comando, ela aceitou o nível de água que eu selecionei. Aí aqui embaixo, pessoal, tem as funções extras. Tem aqui o turbo agitação, que está ativado, por isso que eu tenho a opção desativar. Desativar, eu vou desativar. Aí aqui em cima eu tenho ainda, duplo enxágue, que está desativado. Eu vou ativar. O que mais que eu tenho aqui? Vamos ver. Turbo agitação, que está desativado. Turbo centrifugação, que aumenta o tempo de centrifugação. E tem lá do lado, o reutilizar água, que é o mesmo reutilizar água que tem aqui no painel. Então agora, pessoal, o que eu posso fazer? Eu posso ir lá no programa, posso tocar aqui no começar, e a máquina vai começar a encher de água. Só que eu esqueci de abrir a torneira. Então vou lá abrir a torneira e já volto para tocar no começar aqui, tá bom? Agora sim, pessoal, eu posso tocar aqui no começar. Eu vou ficar até com o celular para cá para mostrar. Uma coisa que eu esqueci de falar, quando a gente seleciona aqui um nível de água através do app, o botão não gira. O botão vai ficar ali selecionado, posicionado no último nível que a gente selecionou manualmente. Mas como a lavadora está sendo controlada através do app, ela está aqui no app Control Home Plus, ela vai obedecer o nível de água que eu selecionei. Se eu vier aqui e selecionar extra baixo, e o botão estiver no edredom, ela vai encher no nível extra baixo, certo? Então agora, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou tocar no começar. Toquei, olha lá. Parou de piscar aqui a etapa. E a máquina vai começar a encher de água, olha lá. E a duração do programa, pessoal, mudou para 1h30, porque eu adicionei o duplo enxágue. Então aumentou em 10 minutos a duração do programa de lavar. Lembrando que é normal a máquina fazer pausas durante a entrada de água, tá, pessoal? Sempre falo isso nos vídeos, porque o pessoal sempre pergunta. Sim, se você comprou uma lavadora Electrolux, ela está fazendo pausas enquanto está enchendo de água, é normal. Olha, a gente já fez a primeira pauta. Preciso colocar aqui a fonte da câmera que a bateria está acabando. Agora sim. Bom, pessoal, mesmo usando esse brilhante que eu ando, eu vou adicionar 100ml. Hoje, como o sabão que eu estou usando já tem ação, né, contra mal odor, eu vou adicionar menos pinho só. Vou adicionar 100ml. Vou medir aqui, ó. Mas não vou deixar de adicionar. Maravilhoso. As roupas ficam com outro cheiro, elas saem com outro cheiro da bateria. E eu disse para vocês que faltaria sabão, né? Falta mesmo. Vou colocar também mais 100ml. jogar na água. Enxaguar aqui. Lembrando que a lavadora não funciona aberta, pessoal. As minhas funcionam abertas. Mas, se você comprar uma lavadora, seja qualquer lavadora top load, não precisa ser essa daqui. Quando você abrir a tampa, ela interrompe o funcionamento. Quando você fecha a tampa, ela volta a funcionar. É normal. Porque escolhe segurança. não precisa ser essa daqui. Não quiser ver. Vamos lá. Aventura. Não precisa ser. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom pessoal, agora vai fazer intervalos de molho e agitação Volto para mostrar mais uma agitação para vocês E o restante do programa de lavagem O que é isso? 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 Bom pessoal, a lavadora iniciou a drenagem. No ciclo tiramantes ela também faz uma coisinha diferente. Ela faz uma última agitação bem longa. Na verdade esse ciclo agita bastante as roupas. Aí ela faz uma pausa de 1 minuto e depois inicia a drenagem. Vou mostrar o tempo restante para vocês do programa. 56 minutos. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom pessoal, a lavadora começou a encher para fazer o primeiro enxague. Vamos lá. 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 Bom pessoal, a lavadora começou então a encher agora para fazer o segundo enxago. Bom pessoal, vamos lá. Bom pessoal, vamos lá. Bom pessoal, vamos lá. Bom pessoal, vamos lá. Bom pessoal. 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 Bom pessoal.